Será que essa make é prova da água? O teste é assim, você tem que colocar uma base líquida dentro da água e depois aplicar no teu rosto Que ela vai ficar intransferível e também ela vai durar muito mais Então bora lá testar, gente Eu nunca fiz esse teste, então não sei se vai dar certo Tem a água, ó, e aí a gente vai colocar a base aqui dentro Gente, ela não se espalha Gente, vamos lá Agora a gente espalha essa belezura aqui Gente, muda até a consistência Hora do teste Tô aqui com o papel, vamos lá ver se tá certo Ó, vou apertar aqui um pouquinho Nada, gente Olha isso aqui, o papel tá limpo Irei bater uma palminha e vou aparecer com a make pronta Olhem que make linda que eu fiz com essa base Vou passar aqui no meu rosto Aprovadérrimo O dado desse de uma make Eu vou jogar o dado e o número que cair é a camada do produto Base Três camadas E é um desafio nível hard, né, gente? Primeira camada, ok Confesso pra vocês que eu tô com medo desse desafio, gente Terceira camada Cobertura leve que fala, né? Quantas camadas de corretivo? Quatro É hoje que eu gasto com todas as minhas makes Primeira camada Segunda camada Espalha tudo Última camada, graças a Deus Pode ter certeza que se a minha make não acabar A minha cara acaba Corretivo, ok Agora bora lá pro contorno Contorninho Seja bonzinho Seis camadas Gente do céu O que vai ser dessa make? Eu sou esperta Vou começar com uma camada fraquinha Pra as outras não estragarem essa make, né? Segunda camada Já tá comentando aí qual vai ser o próximo desafio? Segunda camada Aqui Terceira camada Quarta e última Vai ser de mentira nessa maquiagem Meu Deus Blushzinho Seja bonzinho Dois Primeira camada Fui burra, né? Devia ter feito fraquinha a primeira Tá Segunda camada Iluminador E eu quero que ele exagere agora Dois Quando era pra cair seis Ele não caiu Vamos de primeira camada, então Olhem este brilho Segunda camada Tá bem pesada Mas a gente finge que não Pó translúcido Cinco camadas Posso encerrar o vídeo aqui? Primeira camada Terceira camada O pó tá indo por água abaixo Quarta camada Famoso reboco, né? Última Pera, gente Não aguento mais bater Essa esponjinha na récala Bora de delinear o gatinho Uma Ó, a vitória chegou Deus abençoou Nunca fui fazer um delinear Do gatinho Tão feliz da vida Olhem como é que tá a minha cara De tanto produto Delinear do gatinho Ok Rímel Rímel pode exagerar Que eu não tenho problema Duas vezes O que é pra esse dado exagerar? Primeira camada Segunda camada Aplica E aplica Batom Vamos de batom Vamos de batom Uma camada Finalizando o desafio com chave de ouro E Desafio finalizado E a pessoa que mais comentar nesse vídeo Vou fixar aqui nos comentários Um beijo da Bela E até o próximo vídeo Maquiagem só com produtos que tem Embalagem rosa Vamos começar pela pré-preparação de pele E eu vou usar esse hidratante Que ele é um rosinha bem fraquinho Mas é um rosinha Esse vídeo tá combinando com outubro rosa Ah, olha só Agora vamos usar esse gel pra sobrancelha da Melu Uma coisa bem brown Vamos pra base que tem a cor rosa Claro, não precisa ser tudo rosa Mas tem a cor rosa Então tá tudo certo Assim, gente Como eu não tenho todos os produtos rosas Não vou aplicar muita base Claro, espalhar com esponjinha rosa Sou a Barbie Grill Você quer ser, meu Fiz aqui uma cobertura Aonde eu pude Porque agora começa o espelho E apliquei bastante aqui abaixo dos olhos Sabe por quê? Porque eu não tenho corretivo Com cor rosa Tá, chorei, mas voltei Bom, já que não temos nem corretivo E nem contorno Com coisinha na embalagem rosa Vamos pro blush Pelo menos esse blush aqui da Melu Ele tem, ó, películas de brilho Dá um sorrisinho de fácil E aplica Como se tivesse um corretivo E um contorno desse rosto Mas que nada tivesse acontecido Tá tudo bem Se eu acertar o martelo Eu posso passar o produto Se não, não Ah Corretivo tem que dar Vamos corretivo Não Tá, então só um blushzinho, né? Bom, vou ficar toda... Pálida Por favor, um pó translúcido Tô odiando esse desafio Ô, Glória Não tô curtindo muito essa vibe Sobrancelha Isso aí Só espero que esse desafio seja bonzinho Pelo menos na hora do olho, né, gente? Uma sombrinha neutra Só um gotinho pra salvar essa make mesmo Ele vai deixar uns cílios pochistas Fé que ele vai deixar Eu amo esse perfeito Eu espero que caia um filtro bom Comendo Aí cíquera que não é tão difícil pra fazer o contorno Bom, aqui a testa não modifica tanto Mas modifica o nariz, né? Narizinho Meu Deus, como é que faz, gente? Tem que se sentir algo mesmo Que se for pelo filtro Jesus Gente Meu Deus Imagina se eu fosse fazer sobrancelha com esse filtro, gente? Aqui um blush Simbora de pó translúcido Como é que? Um pão Pé Pestona Simbora de iluminador Aqui Ó, que coisa ali Será que tá dando Eu acho que tá dando bom Aqui Vamos denhar do gatinho agora Ah, esse aqui não é tão Vai ter medo ainda Aí, gente, só um olhômetro Socorro Ah, deve ter ficado horrível Olha isso aqui Vamos rímel Ah, pá Como é que eu vou passar rímel pra você? Me explique Vamos colocar o iluminador no cantinho do olho Pra dar mais um brilhinho Ah, meu Deus Ai Vamos passar um gulózinho Ai, meu Meu Deus Ah Delineado, como vocês podem ver Bem guais Se tu gostou desse, deixa já teu like E comenta aqui pro próximo desafio Um beijo, Abela E até o próximo vídeo Hoje a make vai ser totalmente diferente Totalmente diferente o quê? Louca Era mais fácil pegar uma tesoura, né? Corta, corta e corta Vamos lá pra hora de se melecar, né, gente Aplicar essa máscara Ela tá cinza Mas eu acho que vai virar preta Pelo menos ela é cheirosa, gente Narizinho Nas têmporas Ai, meus amigos Pegou na minha sobrancelha Máscara aplicada Aí agora eu vou limpar minha mão E deixar a máscara secar E aí eu já volto Uh Ai Ai, tá coçando Agora vamos começar a make Vou vir com a base De média cobertura, então Pra ver se tava alguma coisa Bate, bate, bate Bate, bate Eu tô ficando azul Meu pai amado Já deixou nos comentários qual que é o próximo desafio Hora do core Gente, minha pele tá com aspecto muito louco Não sei explicar Olha isso aqui, gente, tô parecendo um peixe Todo escamoso Não, não Vamos fazer o contorno líquido 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Acho que com o pincel não vai dar muito certo não Então eu vou com a esponjinha Vamos ter que fazer contorno em pó Isso aqui é qualquer coisa, gente, menos um contorno Minha rinoplastia sobre uma máscara Blush Bote, 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 bote Sela tudo, tudo, tudo Como uma deusa Vamos para a minha parte preferida Ilumina, ilumina Narizinho E essa vai ser a nossa cor de batom Só quero ver o próximo desafio Não, não espero mais nada Vamos para a hora da verdade Ai, gente Eu sou uma cobra, tu te cuida Eu sou uma cobra, tu te cuida Eu tô no meu processo de descamação Tá, parei, parei Gente Ai, tá doendo Ai Isso aqui, gente Ai, meu marizinho Ai Meu iluminador Meu blush chinelado Tá saindo, gente Ai, meus cabelinhos Tá, nessa parte não é satisfatória Ai, minha cara Tá saindo Isso aqui Ai Quase, 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 quase Que dor Ai, saiu Olha só o que ficou de make na minha cara Uh Ficou com medo Ficou com medo Esse foi o resultado do vídeo Curte, comenta qual o próximo desafio Delineado gatinho em 50 segundos Temporizador aí na tela pra vocês E já Socorro Deus Ai Será que eu consigo? Será que um lado foi? Ai, meu Deus Ai 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 Socorro 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 Quase, quase Olha essa ponta Preencheu o início Ai, ai, ai Foi Em 43 segundos eu consegui Tenta aí Me conta aqui nos comentários Beijo Tenta aí